O Max Imprudente de 2021 voltou, vamos falar sobre isso agora e olhar a telemetria que o Horner tá falando. Camisetas do Verstappen, do Norris, do Hamilton, de todo mundo tem lá na Paddock BR, tem inclusive moletons, polos, belíssimas, 100% algodão, não encolhe, entre pelo link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. E você tem jogos e gift cards na Instant Gaming, várias promoções rolando, entre pelo link na descrição que você economiza uma grana e ainda ajuda o canal. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos conversar então sobre a imprudência de Max Verstappen, que vocês já estão lembrando que voltou ao 2021 dele, aquele 2021 bem polêmico, então a gente vai dar uma pausa na análise do Grande Prêmio do México para falar sobre Verstappen. Se eu for responder categoricamente as ações de Verstappen nos dois últimos Grandes Prêmios, lembram 2021 sim ou não? Eu digo claramente sim para vocês. E para você que às vezes não está entendendo muito bem, em 2021 na disputa com o Lewis Hamilton, Max Verstappen mostrou já desde o início da temporada que ia pegar bem pesado, até porque Max naquele período, ele ainda era um piloto muito agressivo em qualquer circunstância, em qualquer disputa por posição, era um piloto que ia para cima independentemente do adversário ou do que estivesse em jogo naquele momento. Então se você for pegar aqui os momentos mais emblemáticos da temporada 2021, você vai falar de Imola, você vai falar da Arábia, do Brasil, de Abu Dhabi, você vai falar desses momentos em que Verstappen jogou muito duro, fez defesas muito agressivas, ataques muito agressivos e eu nem vou colocar na conta Silverstone ou Itália, porque ali são dois toques entre ele e Hamilton em que eu não vejo um culpado necessariamente. Para mim são apenas dois pilotos querendo um defender e o outro atacar a posição de forma bem tranquila, em Silverstone deram um azar ali do toque, eu falei sobre isso no vídeo na época, e o Verstappen se deu mal, e na Itália você tem também o Hamilton ali defendendo a posição, enquanto o Verstappen deu o azar de tocar naquela zebra mais alta e o carro foi catapultado, então não gente, o Verstappen não é o speed racer para apertar o botão e o carro dar um pulo. Então pegando as outras provas, com exceção de Silverstone e Itália, você vai ver que em 2021 o Verstappen jogou bem duro mesmo com o Hamilton e foi uma tônica, as polêmicas fizeram parte desse recorte da temporada 2021, que na minha modesta opinião é a melhor temporada da categoria. Pegando 2021 e passando para 2022, Verstappen aparentemente amadureceu, ele nas brigas com o Leclerc, falando nas entrevistas, olha agora o que interessa para mim é somar o máximo de pontos, eu não vou colocar tudo a perder e tal, parecia que o título mundial tinha tirado um peso das costas do Verstappen, e ele foi levando dessa forma, inclusive foi campeão em 2022, muito ali também sem disputa na segunda parte, mas ele termina a primeira parte já em primeiro, se aproveitando de erros do Leclerc e da Ferrari e vence o campeonato, vence em 2023 sem nenhuma disputa, em 2023 foi um passeio do Verstappen e agora em 2024, enquanto ele não tinha disputa, estava também indo pelo aquele caminho, o Verstappen está só gerenciando, está tranquilo, não está forçando muito, só que chega o Lando Norris nesse final de temporada com chances ainda de título e o Verstappen passa a jogar mais duro. O que aconteceu nos Estados Unidos e agora no México, eu vejo de forma muito semelhante, por mais que as pessoas vão pegar o regulamento, o Thiago do Fórmula 1 inclusive vai fazer um vídeo só falando do regulamento, recomendo que vocês assistam, são as lives que ele faz no meio dia, recomendo que você assista lá a live dele falando sobre o regulamento, ele vai explicar que pelo regulamento o Verstappen realmente estava certo lá nos Estados Unidos, agora no México ele estava errado e tal, ele vai explicar esse tipo de coisa porque o regulamento tem essa visão, tem essa possibilidade. Só que a minha bronca não é se está certo ou errado de acordo com o regulamento, é o regulamento em si, porque o movimento do Verstappen é o mesmo que ele fez nas duas provas, só que em uma ele está no Apex, no outro não, e são coisas marginais, numa ele está no Apex por pouco e na outra ele não está por pouco também, nas duas ele freia mais tarde, nas duas ele vai, ele assume o risco de jogar para fora o Norris e dos dois baterem, nas duas a mesma coisa gente, a mesma coisa, só que em uma o pessoal falando o Verstappen fez certo e na outra estão falando o Verstappen tem que ser punido mesmo, e foi a mesma coisa, o mesmo movimento, estou falando que por questões marginais ele não estava no Apex em um e no Apex em outro, coisa que o regulamento vai dar essa margem de interpretação. E o Christian Horner quis se utilizar de uma argumentação falando que o Norris naquela curva 4, o Norris não faria a curva de qualquer modo, de que ele estava mais rápido até mesmo do que na volta mais rápida dele da corrida, ou seja, o Norris já tinha forçado a barra ali na décima volta. Então eu quero ver com vocês a telemetria para ver se isso realmente faz sentido, porque o Christian Horner levou a telemetria comparativa do Norris contra o Norris, Norris da volta 10, que foi quando teve essa disputa com o Verstappen, e o Norris da volta 68, que é o da volta mais rápida dele. Você vê o mapinha, isso aqui não interessa muito para a gente qual foi mais rápido ou menos rápido em termos de volta final, o que interessa para a gente está aqui, curva 4, essa curva que você está vendo o mouse passando aqui, a linha passando. O Norris começa a frear, você vê que ele começa a perder velocidade na curva, na volta 10, que é a que está em branco, nesse ponto aqui, onde está a bolinha. Já na volta 68, ele freia um pouco mais à frente, ou seja, aqui você tira um ponto da argumentação do Christian Horner. O Horner está falando o quê? Na volta 10 o Norris estava até mais rápido, e isso é um fato. Ele estava mesmo, você vê que ele chega a botar 310 por hora ali, enquanto estava 296 na volta 68. Só pegando aqui de cabeça rapidinho, a curva 4 não é onde eles saem os dois não, isso aqui é quando só o Norris sai e passa em cima da grama, ok? Christian Horner fala que nesse caso, na curva 4, o Lando Norris já estava muito mais rápido do que na sua volta mais rápida. É um fato, porém, o Norris começa a atirar o pé antes também, você vê ali no mapinha, que vai um pouquinho para trás a bola, e aqui na própria telemetria você vê que ele perde antes a velocidade. Então, essa argumentação do Christian Horner tem o seu fundinho de verdade, mas tem também o ponto que ele quis omitir. E no trecho em que eles saem os dois juntos, é aqui, você vê que o Norris está bem mais lento na volta 10 do que na volta 68, que é o trecho em que os dois saem da pista, você vê aqui, eles vão sair justamente nessa curva, então aqui é o ponto de frenagem, os dois vão sair nessa curva aqui, então o Lando Norris perde muito mais velocidade, você vê aqui, olha só, o tanto que ele perde velocidade saindo da curva justamente porque ele foi jogado para fora pelo Max Verstappen. Então, o Christian Horner quis dar um argumento que não faz sentido, um argumento de que o Norris teria forçado a saída para incriminar o Verstappen. Não, o Norris, ele freia antes na curva 4 do que foi na sua volta mais rápida, e mesmo assim o Verstappen faz jogo duro de tal forma que o Norris vai para fora da pista, até aí ok, disputa por posição, e na outra curva, que é quando os dois saem, que é o que nós estamos vendo aqui no mapa, o Norris perde muito mais velocidade porque ele é jogado, você vê aqui que ele freia antes e ainda perde muito mais velocidade do que na sua melhor volta. Então, claramente, o Norris tem um problema aqui na volta 10. Claramente ele tem um problema na volta 10 nesse trecho porque é jogado para fora da pista. Ou seja, qual a conclusão que eu tiro disso aqui? A argumentação do Horner não é muito boa, ela tem falhas e falhas graves. Por outro lado, eu mantenho a minha visão de automobilismo. Eu acredito que o jogar duro do Verstappen, ainda assim, não deveria ter essa punição como foi feita, porque eu disse no Twitter que me parece mais compensação pelo grande prêmio passado do que necessariamente algo que eles aplicariam para todos os pilotos. O Verstappen fez o mesmo movimento, o que mostra uma falha na regra. A regra é falha, é mal escrita, tanto é que vão refazer para o ano que vem. Esse negócio de você querer colocar uma porrada de apêndice, uma porrada de artigo para querer falar de movimento dinâmico, não dá certo. Você pode achar que o Verstappen tinha que ser punido pelo segundo movimento e eu não vou brigar com você porque isso é uma questão subjetiva. Ok, você tem seu direito de discordar de mim e está tudo certo. Agora, eu acredito que você há de concordar comigo que não é de hoje que as regras da Fórmula 1 são ruins e são necessárias alterações, principalmente desde a intervenção do DRS em 2011 para cá, em que as disputas roda com roda ficaram cada vez menos frequentes, os carros estão maiores e mais pesados, o que dificulta também. Então é um combo. Para mim, foi mais compensação o Verstappen ter tomado as duas punições de 10 do que necessariamente algo que eles fariam numa circunstância, vamos dizer, avulsa, numa circunstância que não tem esse background. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, ver o nosso canal de cortes, que é muito bom, Ressaca Express, um grande abraço, valeu e falou!